Música Café da Manhã com Cleberson do Vale Movidos pela graça, nós precisamos amar nossa família Aqui está o retrato da minha esposa e o retrato da minha filha comigo Essa é a minha família que Deus me deu e eu amo e devo amar cada dia mais Sabe o que fez Josué? Quando Josué escreve lá no capítulo 24, versículo 15 Ele fala para as pessoas, olha vocês escolhem aí quem vocês querem servir Escolhem aí quem vocês desejam adorar Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Movido pela graça, além de amar a minha família Eu sirvo ao Senhor com a minha família Como é bom, como é importante servir ao Senhor em família Se você ainda não tem esse privilégio, olhe a Deus Para que Deus use a sua vida Para que Deus use você como instrumento dentro da sua casa E com certeza acontecerá um milagre na sua casa, sua família Um dia servirá ao Senhor e você terá o privilégio de falar como Josué Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Sabe por quê? Porque só a graça faz isso acontecer Só a graça de Deus Tenha um bom dia E não esqueça, compartilhe esse canal, comente, curte Se ainda não está inscrito, o que está esperando? Inscreva-se E aí E aí